Com A, 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 minha casa é de cristal Com E, 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 minha casa é de papel Com I, 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 minha casa é de mafio Com O, 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 ela é de papel Com U, 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 minha casa é azul Com A, 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 cumprimento a minha mãe Com E, 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 cumprimento com o pé Com I, 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 cumprimenta meu nariz Com O, 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 cumprimenta minha voz Com U, 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 cumprimenta meu amor Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso e dou um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso Te dou um sorriso Te dou um sorriso Pisco um olhinho Faço cinco E dou um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso Te dou um sorriso Pisco um olhinho Faço cinco Te faço rir E dou um beijinho Quem é, quem é Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é Quem é, quem é que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso Te dou um sorriso Pisco um olhinho Faço cinco Te faço rir E dou um beijinho Mais um beijinho Quem é, quem é Que vem me ver Quem é, quem é Que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso Pisco um olhinho Faço cinco Te faço rir E dou um beijinho Faço um carinho Mais um beijinho Quem é, quem é Que vem me ver Quem é, quem é Que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso Te dou um sorriso Pisco um olhinho Faço cinco Te faço rir E dou um beijinho Faço um carinho Quero um abraço Mais um beijinho Quem é, quem é Quem é que está De parabéns Quem é que está De parabéns Bichinho Bichinho, bichinho Que caminha Inha, inha Com as patinhas Inhas, inhas Tão fininhas Sim Vai subindo Indo, 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 indo Tão devagarzinho Até a última pétala Do jasmin Coça, coça, coça Sua cabeça Essa, essa O seu joelhinho Inho, inho E a barriga Sim Ele se estica Se sacote Cote, corte Espirra está coçando Seu nariz Atis Bichinho, inho, inho Ele é tão pequenininho Inho, inho, inho Até que ele parece Um beijãozinho Olhando lá de cima Para baixo Ele vai descer De novo Com cuidado Outra vez Outra vez Ele vai descendo Pelo galho Galho, galho Com paciência Cência, cência Até o fim Fim, fim Esse bichinho, inho É tão pequenininho Com suas patinhas De fiozinho Sim Ele vai descendo Pelo galho Galho, galho Com paciência Cência, cência Cência até o fim Fim, fim Esse bichinho, inho É tão pequenininho Com suas patinhas De fiozinho Sim Vamos fazer uma rota Redonda como uma pizza Você põe as azeitonas E eu vou rir com alegria Roda, roda, roda Redonda Roda, redonda Redom Vamos fazer uma roda Redonda como uma panqueca Você enrola pouco a pouco E eu põe o doce doce E eu põe o doce de leite Roda, roda, roda Redonda Roda, redonda Redom Vamos fazer uma rota Redonda como a lua Você desenha a sua cara E eu coloco uma pluma Roda, roda, roda Redonda Roda, redonda Redom Vamos fazer uma roda Redonda como uma panela Você põe água bem quente E eu bebo a sopa todinha Roda, roda, roda Redonda Roda, redonda Redom Vamos fazer uma roda Vamos fazer redondinha Como o sol Você fica vermelho Que eu tenho muito calor Roda, roda, roda Redonda Roda, redonda 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 Todos juntos Em duplas Começamos a dançar Para um lado e para o outro Com alegre deslizar Trocamos de duplas Trocamos de duplas Todos juntos Trocamos de duplas Todos juntos Em duplas Começamos a dançar Para um lado e para o outro Com alegre deslizar Saúdamos Com as duas mãos Fazemos rolinhos E vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos Em duplas Começamos a dançar Para um lado e para o outro Com alegre deslizar Saúdamos Com as duas mãos Fazemos rolinhos E vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos Em duplas Começamos a dançar Para um lado e para o outro Com alegre deslizar Saúdamos Com as duas mãos Fazemos rolinhos E vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos Em duplas Começamos a dançar Para um lado e para o outro Com alegre deslizar Saúdamos Com as duas mãos Fazemos rolinhos E vamos recomeçar Com minhas mãos Eu toco tudo Com os meus pés Caminho assim Com os meus olhos Olho e olho Tudo que está aqui Com meus ouvidos ouço E cheiro pelo nariz Com minha boca estou cantando O que eu aprendi Com minhas mãos eu te saludo Com os meus pés Com os meus pés posso pular Com os meus braços eu te abraço E te convido pra brincar Com os meus ouvidos ouço E cheiro pelo nariz E cheiro pelo nariz Com minha voz estou cantando O que eu aprendi Com minha voz estou cantando O que eu aprendi Com minha voz estou cantando Com minha voz estou cantando O que eu aprendi Vamos amigos Vamos amigos Balançando o corpinho Assim Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E pé, 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 pé Cintura, cintura, cintura Quadriz, quadriz, quadriz Quadriz, quadriz, quadriz Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé 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 Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé 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 Peitinho, peitinho, peitinho Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Cabeça, cabeça, cabeça Cabeça, cabeça, cabeça Ombrinho, ombrinho, ombrinho Ombrinho, ombrinho, ombrinho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho Eu tenho uma vizinha Seu nome é Joaquina É uma fomiga bem trabalhadora Que sempre está ocupada Levando a toda hora Comida na sua casa É uma boa senhora Tem folhas e calinhos Pedrinhas e bichinhos Que ela nunca para de levar E quando eu vejo ela Me fala apressada Desculpa, mas hoje não posso conversar Joa, 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 joaquina Escuta por favor Joa, 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 joaquina Viver brincando um pouco é melhor Cirila é meu vizinho Um grilo divertido Que canta muito lindo quando eu passo E eu tão ocupada Trabalho e trabalho Andando e caminhando Mas eu não paro Também eu gostaria De brincar com ele um dia Cantar e dançar Sem parar Não quero que ele pense Que eu sou uma fomiga Que só pensa o dia inteiro em trabalhar Joa, 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 joaquina Escuta por favor Joa, 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 joaquina Viver brincando um pouco é melhor Sim, 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 Cirilo Você tem razão Sim, 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 Cirilo Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco é melhor Sim, 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 sim A borboleta voa e voa O cima do jasmin A borboleta voa e voa E descansa pra dormir A borboleta de muitas flores Esmai até o céu azul Com suas duas asas De fadinha de tuli Voa, boa, borboleta Eu também quero voar Neste mundo de muitas cores Para sonhar A borboleta voa e voa O cima do jasmin A borboleta voa e voa E descansa pra dormir A borboleta de muitas flores Vai até o céu azul Com suas duas asas De fadinha de tuli Voa, boa, borboleta Eu também quero voar Neste mundo de muitas cores Para sonhar Neste mundo de muitas cores Para sonhar A borboleta voa e voa